Bom, então vou responder essas três coisas. Primeiro, vou fazer uma observação. Bom, acusaram o Sérgio Moro até de comunista. Não tem sentido nenhum. Acho que quem falou isso nem sabe o que é comunismo, não tem nem ideia, porque para acusar uma pessoa de comunista, estão caçando comunista ainda na década de 60, estão caçando ainda. Não existe gente retrógrada nessa área, claro que existe, mas não tem nada a ver comigo, com o Sérgio Moro, seja lá com quem for. Então, você falou sobre traição. Bom, em primeiro lugar, o grande traidor nesse Brasil se chama Jair Nícias Bolsonaro. É só você pegar o discurso político dele e você vai ver. Tudo que ele falou não foi feito. Combate à corrupção, nem pensar, passou longe. Descaracterizou o COAF, não valorizou o projeto anticrime, destruiu quase todas as instituições por onde ele teve alguma atuação mais intensa. é o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Saúde, todas as instituições onde ele colocou a mão, porque ele não tem noção de aperfeiçoamento institucional. Então, ele traiu o discurso dele. A saída de um ministro para o governo não é nada de anormal. Eu vou usar a minha como... Teve o Bebiano, teve eu, teve o Sérgio Moro, teve o Mandetta, teve vários ministros aí que foram substituídos. Isso é absolutamente normal. Isso é uma prerrogativa da autoridade de substituir os ministros, por qualquer razão. Pode ser por pressão política, pode ser por pressão familiar, pode ser porque tem outro projeto, que é pessoa com outro perfil. Isso não tem nenhuma ilegalidade, não tem imoralidade, não tem nada, é prerrogativa do presidente. Onde é que está a traição? A traição está na maneira como é feita. Então, as características de covardia é que fazem a traição. Então, quem tem essa característica é exatamente o presidente Bolsonaro.